Pra gente namorar Não é leruleiro, cê sabe que eu quero Deixar de ser picante e virar namorado Não é leruleiro, cê sabe que eu quero Entrar na sua vida e não só no seu quarto Não é leruleiro, cê sabe que eu quero Deixar de ser picante e virar namorado Não é leruleiro, cê sabe que eu quero Entrar na sua vida e não só no seu quarto Enquanto isso, bararararara Enquanto isso, bararararara Enquanto isso, parará, parará, parará E pra gata comigo, salgadinha Chama no cavaco Vou te falar, cê não me leva a sério Não é H quem tá falando, é o coração Nosso rolinho já enrolou demais Até suas amigas tão dando pressão Pra gente namorar, pra gente se agarrar E todo dia vai ser parará Pra gente namorar, pra gente se amarrar E todo dia vai ser parará Não é Lero Lero, cê sabe que eu quero Deixar de ser ficante e virar namorado Não é Lero Lero, cê sabe que eu quero Entrar na sua vida e não só do seu quarto Não é Lero Lero, cê sabe que eu quero Deixar de ser ficante e virar namorado Não, não, não é lero, lero Você sabe que eu quero entrar na sua vida e não só no seu quarto Enquanto isso Enquanto isso Enquanto isso Enquanto isso Enquanto isso Chama no cavaco Enquanto isso Salve Salgadinho